Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego falando. Hoje a gente vai fazer um jogo sensorial. A gente vai usar a nossa audição e a gente vai estar sem a nossa visão, tá bom? Como vai funcionar esse jogo? É um jogo da memória. A gente vai usar copinho descartável, fita e dentro, ó, eu coloquei aqui, ó, bolinha de papel, coloquei açúcar, feijão, arroz, pode pôr pedrinha, o que você tiver em casa, tá bom? Como vai funcionar? Eu botei meus olhos vendados, uma pessoa vai ficar com um cronômetro marcando o tempo. Assim que ela falar já, der o sinal, eu tenho que identificar os pares. Então, por exemplo, vou balançar esse e balancei. Fez o mesmo barulho? Não fez, então não é par. Fez o mesmo barulho? Fez. Eu separo do lado. E assim vai até terminar, tá bom? Brinca com o amigo, com a mãe, com o pai, aí em casa, e quem fizer em menos tempo vence. É isso aí. Boa aula. Então, pessoal, já estou de olhos vendados. Minha irmã que está aqui me ajudando, ela vai mudar a ordem dos copinhos. E assim que ela der o sinal, falar já, eu vou tentar montar os pares. Vamos lá? Muito bem. Consegui concluir em 53 segundos. Aí, cada eu errasse o par, ela tem que avisar e colocar de volta no lugar, tá bom? É isso aí. Boa aula pra vocês.